Uma estrutura de Estado carcomida pela corrupção. Delatores da Odebrecht revelam que sofreram calote de políticos que cobraram propina da empreiteira. Huberto Mascarenhas afirma que a ganância era tanta que, mesmo já tendo recebido, os políticos cobravam um extra na hora de votar projetos. É, gozação, parece o país da piada pronta, quer dizer, era ladrão que roubava ladrão e ainda queriam roubar, quer dizer, era uma fonte, parece que, interminável, porque você, quando lê as notícias, ouve, comenta, assiste, né? Eles falam em milhões com a maior facilidade. Um ex-presidente do Brasil, o Relou, o Relou Bendini, ô Bendini, não esqueci de você, lembra do Relou daquela senhora, né? Diz que teria recebido 3 milhões, eles falam em 3, 4, 5, 10 milhões, 15, 20, 30, com a maior facilidade. E quando a gente fala deles, tem ainda gente que diz assim, mas você está falando com ódio? Você está sendo intolerante? Defender a verdade, a democracia, o respeito à justiça, não é ódio, não é intolerante. A grande questão é que nós tivemos bananas que passavam ao largo dessas questões. E até hoje, os blogs sujos, hoje eu vi um baixinho, que está no antigo Canal 7. Ei, baixinho, lembro de você, né? Um sujeito da pior espécie, agora um do blog sujo, está criticando o Lula. Ele ficou 13 anos e 5 meses mamando as tetas do PT. Agora está criticando, assustado com a corrupção. Ele não sabia.